Então esse vídeo aqui é para mostrar como gerar riqueza, riqueza gera riqueza, quem é rico é aquele que gera riqueza, então mas o playboyzinho não gera riqueza não, é história, com três gerações o playboyzinho já vai estar, se não colocou a empresa na mão de pessoas capacitadas lá, a empresa do pai dele vai forrá-lo também, mas se ele colocou ele vai só viver ali de rendas, aí é outra história, vai continuar playboyzinho vivendo de rendas, mas quem faz tudo lá é o gerente. Se você gostaria de conhecer uma maneira de ganhar dinheiro sem sair de casa, investindo quase nada e conquistar todos os seus sonhos, clique no link abaixo da descrição. Aprenda a comprar imóveis em leilão e tenha uma renda passiva, clique abaixo ou clique no link do primeiro comentário. Fala aí pessoal, bem-vindo ao canal, meu nome é Paulo Marcião, xarai do Pablo Marcial e ele falou uma coisa muito certa que eu vou confirmar aqui, confirmar com vocês que realmente é o olho da cana. Ele falou com milho, mas aqui eu falo com cana. Então um olho de cana, esse aqui que eu estou filmando, esse olhinho aqui, ele vai brotar e fazer uma torceira de cana. Um olho de cana ele dá 20 cana em uma torceira, vai calculando aí, é igual o milho, é igual a história do milho. 20 cana, depois você vai tirar 200 olhos de cana, certo? Em pouco tempo você já estará com esses 200 olhos plantados, vai estar com 4 mil cana, beleza? Aí vamos parar, parar por enquanto, o negócio vai continuando matematicamente, exponencialmente aí. Essas, esses 4 mil canas, vai dar 4 mil litros de caldo de cana, certo? Na minha região aqui, o caldo está 3,50, vamos multiplicar por 10 reais, então cada cana 10 reais, você vai estar com 40 mil reais aqui. Isso é em poucos anos, cada cana 9 meses, para dar o ciclo, o ciclo da cana são 9 meses. Realmente é um negócio exponencial. Mas aí, para quem que eu vou vender esses caldos de cana? É fácil, 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 fácil. Você estando a cana lavada, estando a cana, o segredo do caldo de cana é você estar a cana lavada, né? Para evitar doenças e empacotar, diferente desses caldos de cana que você come no meio da rua aí, né? Onde a cana ali é mosca posando, bicho barbeiro, dando, né? O barbeiro ele pousa aqui na cana aqui, e aí vai moer, aí as fezes do barbeiro dá doença de chagas, né? Tem esse negócio todo. Mas aqui você vai lavar a cana, vai embalar a cana, vai pegar um precinho melhor, nesse material vai fazer a propaganda com cana lavada, beleza? Vai entregar nos pontos, e aí no vídeo anterior eu falei do ciclo da cana para você, sempre fornecimento de cana para as pessoas. Então, você com uma pequena chacra, você monta um negócio, mas aí vem aqueles haters, dizer, não, mas 40 mil não dá para sustentar minha família. Não, não é sustentar a família aqui não, não estou falando nada disso não pessoal. Estou falando, esse dinheiro é uma renda extra, você vai trabalhar, né? Tem aquela história antiga, quando eu era pequeno, tinha, vai trabalhar vagabundo. Pronto, eu falo para você, vai trabalhar vagabundo. Isso aqui é só a renda extra. Forte abraço aí, e se inscreve aí no canal. Aprenda a comprar imóveis em leilão, e tenha uma renda passiva, clique abaixo ou clique no link do primeiro comentário. Aprenda a investir começando do zero e tenha sonhado a aposentadoria.